Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é essa linda guirlanda em crochê. Olha que amor que ficou, gente! Olha que linda que são essas flores. Eu fiz nesse tamanho, mas você pode fazer ela maior, vai da sua preferência, certo? Lembrando que essas flores e os galhos nós já temos no nosso canal. Então, abaixo do vídeo tá escrito descrição. Você clicando na descrição vai tá escrito link dos galhos e flores. Então, você clica lá em cima, você vai direto no vídeo que está ensinando fazer as folhas e os galhos, ok? Essa guirlanda, gente, ela ficou super, super barata. Eu usei as bolinhas de isopor. A bolinha de isopor você paga na faixa de 40, 50 centavos cada uma, depende do lugar. Eu usei 12, então fica muito barato. É rápida, fácil, econômica, dá pra você vender aí agora no final de ano e ganhar um dinheirinho bem legal. Lembrando também, gente, que na descrição do vídeo vai ficar o meu contato no Instagram. Você me segue lá que eu sigo você de volta também, ok? E gostaria de convidar você, que não é inscrito, pra se inscrever aí no canal. Assim que você se inscrever, você adicionando o sininho, você vai receber todas as notificações do canal. Não esquecendo também de deixar o seu joinha, que é o seu like, seu comentário, compartilhar. Tudo isso é muito importante pro desenvolvimento do nosso trabalho. Trabalho esse, gente, que é feito com muito amor e carinho e dedicação, ok? Agora, nós vamos começar a trabalhar fazendo a nossa base, porque as flores e os galhos já temos no canal. Então, a gente vai fazer a base e vem fazendo a montagem. Então, vamos agora pra nossa aula. Então, não se esqueça que o link das flores e os galhos tá na descrição do vídeo. É só você clicar na descrição, você vai clicar no link das flores e galho e você vai direto pro vídeo, ok? Então, vamos lá. Vamos agora pra nossa aula. Eu vou usar o barroco Maxcolor, número 4, certo? Na cor 3402, ok? A nossa bolinha de isopor, olha, aqui tá faltando um centímetro, né? Então, deu 17 e 16, olha, porque tá faltando um centímetro aqui. Então, ela vai ter 16 centímetros, ok? Então, vamos lá. Aqui, nós vamos trabalhar um cordão de oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vou virar e vou laçar minha primeira correntinha, fechando com um ponto baixíssimo. Vou trabalhar três correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. Vou voltar nesse mesmo espacinho de base e vou sobrepor mais 23 pontos altos. Contando com as três correntinhas que nós trabalhamos, que faz a vez de um ponto alto, nós vamos ter um total de 24 pontos altos, fazendo todo o contorno. Trabalhamos, olha, 24 pontos altos. Feito isso, eu venho aqui no meu primeiro pontinho inicial, vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, agora eu trabalho três correntinhas. Essas três correntinhas faz a vez de um ponto alto. Eu vou no meu próximo ponto e vou sobrepor dois pontos altos. Um, volto no mesmo, dois. Vou no próximo ponto sobre ponto. No próximo, dois pontos altos no mesmo ponto de base, olha. No próximo, um. E no próximo, dois pontos no mesmo ponto, olha. Um, volto no mesmo, dois. Então, vai ficar, olha, ponto sobre ponto, dois pontos altos. Ponto sobre ponto, dois pontos altos. Ponto sobre ponto, dois pontos altos. E assim, nós vamos trabalhar todo o nosso contorno. Trabalhamos todo o nosso contorno, venho aqui no meu primeiro ponto inicial e vou fechar com um ponto baixíssimo. Me ajusto bem, olha aqui pra você ver. Então, ela já vai dando uma forminha de fechar, olha. Então, aqui, olha, certo? Tá vendo? Feito isso, agora, eu vou subir com três correntinhas. Uma, duas, três. E vou fazer todo o contorno de ponto sobre ponto. Então, a nossa terceira carreirinha, ela não tem aumento. Você vai trabalhar apenas ponto sobre ponto, fazendo todo o contorno. Trabalhamos, olha, ponto sobre ponto. Chegamos aqui agora. Eu venho no meu primeiro ponto inicial. Fecho com um ponto baixíssimo. Ajusto bem pro pontinho ficar bem pertinho um do outro, olha. Aí, eu vou subir três correntinhas novamente. Uma, duas, três. E, novamente, eu vou trabalhar uma carreirinha de ponto sobre ponto, sem aumentos. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência da carreirinha anterior. Trabalhamos todo o contorno, novamente, olha. Então, você vem aqui no primeiro ponto inicial, fecha, ajusta bem o pontinho pra ficar bem pertinho o ponto um do outro. Novamente, você vai trabalhar um cordão de três correntinhas. E vamos trabalhar mais uma carreirinha de ponto sobre ponto. Então, você vê que aqui, nós trabalhamos uma carreira de 24 pontos altos. Depois, nós trabalhamos um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento, certo? Deu 36 pontinhos. Aí, agora, a gente vai trabalhar três carreiras iguais, olha. De ponto sobre ponto, sem nenhum aumento. Então, agora, eu vou fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Trabalhamos todo o contorno, olha. Eu vim aqui no meu primeiro ponto inicial, emendo novamente com um ponto baixíssimo. Ok? Ajusto e vou subir com três correntinhas. Agora, nós vamos colocar a nossa bolinha, certo? Aí, você vem e vai colocar a bolinha. Olha aqui. Certo? Olha. Agora, a gente vai continuar trabalhando da seguinte forma. Olha, vou no próximo pontinho. Certo? Agora, nós vamos trabalhar. Laço. Tiro duas argolinhas e seguro. Vou no próximo. Laço. Tiro duas argolinhas e seguro. E fecho os dois pontos juntos. Certo? De dois em dois, a gente vai fazer isso, olha. Laço. Tiro duas argolinhas e seguro. Laço. Tiro duas argolinhas e seguro. E fecho os dois de uma só vez. Novamente, olha. Laço. Tiro duas. Laço. Tiro duas. E fecho. Então, a gente vai fazer a sequência de repetições de dois em dois, ok? Olha, laço. Laço. E fecho pontos. Dois de uma vez. Então, a gente vai trabalhar fechando de dois em dois. Olha, lacei. Ponto. Como se fosse trabalhar o ponto alto. Só que aí, eu tiro só duas argolinhas. E seguro na agulha. Novamente, vou no próximo, laço e seguro e fecho. E assim, nós vamos trabalhar todo o nosso contorno, tirando de dois em dois, ok? Então, olha aqui, a gente vai tirando de dois em dois todo o contorno. Olha, laço e seguro duas argolinhas. Novamente. Olha. Laço. Aqui é o nosso último pontinho. Laço, tiro duas argolinhas e agora eu fecho os três de uma só vez. Você vê que aqui a gente começou com as três correntinhas, né? E um pontinho alto. Aí, você pula as três correntinhas e fecha na cabecinha do ponto alto. Olha lá. Pulei as três correntinhas e vou fechar no segundo pontinho. Aí, eu laço, ajusto bem pros pontinhos ficarem perto. Olha aqui, ó. Certo? Aí, eu vou subir com três correntinhas. Vou no próximo pontinho, laço. E aqui, ó. Fica como se fosse só um. Na hora de fechar, você não fecha na correntinha. Você fecha no ponto alto, tá? E vai fazer a mesma coisa da carreira anterior. Fechando de dois em dois. Um. Dois. Fechei. Novamente. Um. Dois. E fecho dois juntos, olha. Vou no próximo pontinho. Laço, tiro duas argolinhas e seguro. Laço, tiro duas argolinhas e seguro. E fecho. E assim, a gente vai fazer todo o nosso contorno pra encontrar o primeiro pontinho. Então, olha aqui. Trabalhamos o nosso contorno. Eu venho aqui, olha. Não fecho na correntinha. Eu fecho no segundo pontinho. Olha. Laço. Fecho. Ajusto. Vou trabalhar uma correntinha. E vou cortar uma pontinha. Aí, eu puxo. Olha. Ajusto. Olha, você vê que ele fica? Certo? Do jeito que você fez um lado e fez o outro. Pra esconder a pontinha, eu faço isso aqui, olha. Vou pegar minha pontinha. Vou passar dentro dos pontinhos, fazendo isso aqui, olha. Trago de dentro pra fora. Levo pra lá. De dentro pra fora. Novamente. De dentro pra fora. Faço esse giro até encontrar o pontinho aonde eu comecei a fazer. Ok? Olha aqui. Aqui. Olha. Encontrei o meu pontinho. Certo? Aí, eu dou uma ajustadinha pra fechar, pra não ficar tão aberto, olha. Certo? Olha aqui. No que eu faço isso aqui, que eu ajusto, olha. Aí, eu passo a minha linha pra cá. Venho em um dos pontinhos, olha. Levo a agulha lá. Laço. Trago a pontinha. Aí, no que eu trago ela aqui. Eu venho e vou cortar o excesso. Ok? Olha, é super fácil. Fica uma peça barata, gente. Essas bolinhas de isoporto a cinquenta centavos. Olha. Depois que eu fiz a minha bolinha, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com a minha agulha, certo? Você vê que a minha agulha é o número dois ponto vinte e cinco. Então, não é uma agulha grossa. Eu vou vir aqui, olha. Eu vou segurar. E vou sair do outro lado, olha. Bem no pontinho. Bem no meinho aqui, olha. Certo? Olha. Então, eu atravesso a minha agulha de um lado pro outro. Certo? Aí, vem aqui, olha. Ok? Então, você vai fazer isso. Em todas as bolinhas que você for trabalhar, você faz isso. Você passa a sua agulha de um lado pro outro, encontrando. Certo? Você vem, olha. Ok? E sai lá. Certo? Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar em todas as bolinhas com essa mesma sequência de repetições. A quantidade de bolinhas, gente, quem vai decidir é você. Você vai ver o tamanho que você quer a sua guirlanda, certo? Aí, eu vou vir, depois que eu fazer, que eu passar a agulha, furar, né? De um lado pro outro. Aí, eu vou vir fazer o seguinte. Eu passo a minha agulha, certo? Olha, no furo que eu fiz, laço a linha, olha, e vou passar ela no meio e na bolinha. Novamente. Eu venho, passo no furinho que eu fiz, passo na minha bolinha, laço e passo. Venho na outra, vou fazer a mesma coisa, olha. Venho, passo, laço a linha e faço isso aqui. E eu vou fazer isso em todas elas, ok? Vou passar as minhas e já volto com elas passadinhas. Então, olha aqui, eu coloquei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze bolinhas, certo? No que eu passo as minhas bolinhas, aí eu venho aqui, olha, ponta com ponta da linha. E eu vou amarrar, bem amarradinho, pra ela ficar um círculo bem bonitinho, não ficar errado. Você poderia até colar antes, porque eu vou colar ainda, entendeu? Mas, eu preferi passar o fio de linha, pra ela ficar um círculo bem certinho, pra não ficar torto. Então, depois que você juntar aqui, olha, você vai juntar com força, amarrar bem amarrado. Depois que você sentir que tá bem amarradinho, aí você corta. Eu vou amarrar a minha e já volto com ela amarradinha. Aí, depois que você amarrar bem amarradinho, olha, você corta o excesso da ponta, certo? Por que que eu procurei passar a linha assim? Porque se fosse pra mim ir juntando, ir colando, ir colando, ir colando, poderia ficar torto. Mas, fazendo assim, olha, fica um círculo certinho. Agora, gente, eu venho aqui, olha, faço isso aqui, ó, põe um pouquinho de cola quente aqui e junto. Vem aqui na outra, um pouquinho de cola quente e junto. Pra dar firmeza as bolinhas uma na outra, ok? Pra ela não ficar assim, ó, mole. Aí, ela vai ficar bem firminha, certo? Aí, você passa um pouquinho de cola quente e junto. Só pro lado de dentro, certo? Um pouquinho de cola quente e junto. Eu vou fazer isso na minha e já volto com ela coladinha, ok? Então, olha aqui, colocamos um pouquinho de cola quente entre um e outro, olha como fica certinho o círculo, ok? Então, aqui a gente já tem a nossa base pronta, olha, ela fica bem firminha, certo? Como eu falei no começo, essas flores e os galhinhos, nós já temos no nosso canal, certo? Que aqui a gente vai usar duas brancas e uma vermelhinha. E vamos utilizar quatro galhinhos. Como elas já tem no canal, vai ficar na descrição do vídeo. O link abaixo do vídeo tá escrito. Descrição, você clica lá, vai tá escrito. Link das flores e galhos. Aí, você clica lá em cima, você vai direto no vídeo, tá? Então, agora nós vamos montar a nossa guirlanda. Agora, gente, eu vou pegar o meu galhinho. Vou vir aqui, olha, vou colocar um pouquinho de cola quente aqui. E colar ele aqui. Aí, eu vou colocar um pouquinho de cola quente aqui, olha. Então, é um pouquinho na ponta e um pouquinho aqui. E aí, você vai fazer isso aqui, olha. Colar dessa forma, certo? Eu vou colar, olha. Então, eu vou colocar cola quente aqui e juntar. E cola quente nessa parte aqui pra ficar assim, ok? Então, olha aqui. Eu coloquei cola quente aqui e aqui. Tá vendo? Já tá coladinho. Agora, eu venho com o outro e vou fazer a mesma coisa, olha. Do outro lado da pétala. Pra ficar assim, certo? Então, eu venho, coloco cola quente aqui e lá, ó. Fazendo isso aqui, ok? Então, olha aqui, já colamos os dois galhinhos, certo? Agora, do mesmo jeito que a gente fez na vermelhinha, nós vamos trabalhar nas branquinhas. Porém, só um galhinho em cada uma delas, ok? Então, agora aqui a gente já colou a flor vermelha, né? E as duas branquinhas. Agora, a gente vai trabalhar elas na base, ok? Agora, gente, eu vou passar cola quente atrás da minha flor vermelha e vou vim e vou encaixar ela aqui, olha. Você passa e segura um tempinho pra ela ficar bem coladinha com os galhos pra baixo, certo? Então, eu vou colar a minha e já volto com ela coladinha. Olha que linda. Agora, gente, eu vou vim com uma flor branca, olha, eu colei, aí eu vou pular um espacinho e venho nesse, olha. E vou colocar a minha flor branquinha aqui. Colando dessa forma, de maneira que ela vai ficar entre essas pétalas aqui, olha. Ok? Aí, você vai colando do seu jeitinho aí. Com o galho pra cima, eu vou colar a minha e já volto com ela coladinha. Eu vou pular um espacinho e vou colar no outro. Então, olha aqui, colei. Agora, eu venho do outro lado, faço a mesma coisa. Pulo um espacinho e colo no próximo. Do mesmo jeito que eu colei essa aqui, olha, com o galhinho pra cima, eu vou colar essa outra. Então, olha aqui, ó. Colamos as nossas flores, certo? Os dois galhinhos pra baixo e nas branquinhas os galhinhos pra cima. Agora, gente, nesse espacinho que fica entre uma bolinha e outra, eu vou vir e vou colar, olha, uma tirinha de manta de strass, certo? Então, eu vou colocar ela, vou pôr cola quente e vou fazer isso aqui, olha. Pras pontinhas encontrar aqui atrás, certo? Tanto é que eu começo colando ela aqui, dou a volta e finalizo aqui, certo? Então, eu vou colar um e voltar com ele coladinho pra você ver como ficou. Então, olha aqui, já colei. Agora, eu vou fazer nos outros a mesma coisa, certo? Então, eu vou colar em um, dois, três, quatro e cinco espacinhos. Mas, se você quiser pôr nesse aqui também, pode, aí vai da sua preferência, ok? Olha que linda, gente, que fica. Olha, olha aqui, ó. As tirinhas de strass que eu colei. Como eu falei, isso aqui é opcional, vai de você. Agora, nós vamos fazer a parte que a gente vai fazer pra colocar atrás, pra pendurar a nossa guirlanda, entendeu? Eu vou fazer do meu jeitinho, mas você pode tá fazendo do seu jeito também, ok? Eu vou trabalhar, gente, um cordãozinho de 30 correntinhas, ok? Eu vou pular uma, duas, três e vou laçar a próxima com um ponto alto. E vou até o finalzinho do cordão de correntinhas trabalhando um ponto alto em cada correntinha de base, certo? E assim a gente vai preencher. Então, eu trabalhei 30 correntinhas, pulei três, lacei a quarta e vou trabalhar em cada correntinha de base, um ponto alto. Cheguei, olha, trabalhei até o último pontinho. Aí, eu laço essa correntinha aqui, olha, da pontinha. Vou passar ela por dentro dessa correntinha e ela vai ficar já presa aqui. Aí, você pega, corta a pontinha, aí você dá nozinho, certo? Olha aqui, aí você puxa as duas pontinhas e esconde entre os pontos, ok? Agora, eu vou vir com um pedacinho, né, de manta de strass. Isso aqui você compra em armarinhos, tá, gente? O arame você encontra até em, como fala mesmo, em casa de material de construção. Eu vou passar cola quente aqui e vou colar. Não vou colar nele todo, porque essa pontinha aqui a gente vai fixar atrás da nossa guirlanda, ok? Então, eu vou colar o meu e já volto com ele coladinho. Agora que eu colei ela, olha, eu vou vir, eu vou colocar, colar aqui atrás a pontinha e venho e colo a outra aqui, olha. Certo? Você vê que é nas duas que fica na reta da nossa flor vermelha, olha lá. Olha aqui, certo? Então, você vem, coloca um pouquinho de cola quente aqui atrás, cola uma pontinha, vem do outro lado, uma pontinha em cada bolinha, ok? Então, vamos lá, vou colar a minha e já volto com ela colada. Então, olha aqui, ó, já colei, ó, certo? Colei uma pontinha numa bolinha e uma pontinha na outra. E aqui é onde a gente vai pendurar. Olha que amor que ficou, gente. E super barato fica, porque cinquenta centavos você vai pagar em cada bolinha. São doze, fica em seis reais. Eu gastei meio novelo de duzentos gramas do barroco Maxcolor, número quatro. E as flores, aqui eu gastei um pouquinho de cada na linha Duna. E as folhas, menos ainda, que eu usei a linha Charme. Então, fica uma peça que dá pra você vender bem. Fica bonita, né? Porque, olha, uma guirlanda dessa fica maravilhosa na entrada da sua casa. Maravilhosa, gente. Olha, perfeita, né? Então, tá aí, gente. Tá pronta a nossa aula de hoje. Eu espero, mas espero de coração mesmo que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que vai ficar na descrição do vídeo o link das flores e galhos, tá? A lista de materiais e também, gente, o meu contato no Instagram. Você me segue lá que eu sigo você de volta, ok? Então, tá prontinha a nossa aula de hoje. Gente, olha que linda. Olha que amor que ficou essa guirlanda. Essas flores, elas são divinas, divinas mesmo. Olha. Então, tá tudo lá no nosso canal, gente. O link das folhas, das flores, né? A lista de materiais. Meu contato no Instagram. Olha. Gente, vocês não imaginam o carinho que eu faço essas peças. Eu aprendi ainda muito nova com a minha mãe, né? Então, foi. Minha mãe já não tá mais aqui comigo. Mas me deixou essa herança aí que eu amo. Muito, muito, muito mesmo. Então, um beijo. Fique com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Então, não se esqueçam de me seguir lá no Instagram pra eu estar seguindo você de volta. deixar o seu like, né? Que é seu joinha, seu comentário. Tudo isso é muito importante pro desenvolvimento do nosso canal. Ok? Então, um beijo. Fique com Deus e até a nossa próxima aula.